Fala rapaziada, mais um vídeo aqui no PFM, no caso, mais um episódio de podcast, estou iniciando aqui mais uma temporada, dessa vez totalmente diferente, com o nome de Fala Rapaziada, que é um bordão que você já sabe aí que eu utilizo constantemente. Dessa vez, para entrevistar comigo, eu trouxe meu amigo aqui, Michel, Michel Produções, e um convidado também mais que especial, que é Genival, da banda Forró Sem Preconceito. E aí Michel, como é que tá? Rapaz, é bom demais, em primeiro lugar, queria aqui lhe agradecer por esse convite, queria mandar um abraço para todos os seus seguidores, e tá bom demais. Será que vai vir uma parceria longa aí, Michel? Eu espero que sim, eu tô pronto, preparado e querendo. E aqui nosso convidado mais que especial, que é Genival, do Forró Sem Preconceito, esse homem tem história, viu? E aí Genival, como é que tá? Pô, é boa demais. Cansado, né, graças a Deus? Trabalhamos bem, final de semana, né? Sexta, sábado e domingo, e... Mas tá ótimo, tá só começando agora. Tá só começando. Rapaziada, esse cara tá fazendo sucesso gigantesco aí, com a música do Fiofó de Anitta, rapaz. Vamos já chegar nesse papo, viu, Genival? Mas só para começar esse episódio aqui do nosso perfil, primeiramente também gostaria de te agradecer por você ter aceitado, você foi que estreou aí essa nova temporada do nosso podcast. Eu gostaria que você começasse falando um pouco da sua história, de onde que você é, de qual estado. Eu sou lagoano, eu vim pra... eu sou do estado de Alagoas, e eu saí da roça diretamente pra São Paulo, né? Mas eu vim de lá com 17 anos, aí... Com saudade da mãe demais, trabalhei um ano, voltei e vi minha mãe, depois voltei e trabalhei mais um ano, aí trouxe meu pai pra cá e a família começou a vir pra cá. Só que lá, eu não era... eu cantava sim por cantar, né? Caramba, eu jurava que tu era baiano. Não, aí cantava por cantar. Aí, quando chegou aqui em São Paulo, eu já trabalhando, comprei o violão, comecei a fazer umas cançãozinhas, né? Aí depois comprei um teclado, quase de brinquedo, tecladinho CC, era aquele... enfim. E daqui a pouco, do nada, eu tô tocando nos botecos. Quando eu fui ver lá, eu trabalhando no boteco, no final de semana eu chegava mais do que... No final de semana no boteco, eu chegava mais do que na empresa, enfim. Ei, vamos dar uma pausa nesse negócio, tá muito rápido, não é, Michel? É, vamos recapitular aí, né? De qual cidade que tu é lá em Alagoas? Eu sou da... na verdade, o meu documento é de Traipú, mas eu sou da Roça, né? Só que nós temos uma cidade referente, né? Que é onde foi feito o documento, é Traipú, que é perto de Arapiraca também. E esse povoado lá, como era o nome do povoado que tu não lembrava? Rapaz, o nome que botava era... primeiro tinha o lugar chamado Sítio Lagoa do Gato, depois meu pai mudou pro Alto do Rio, eram os altos lá, um negócio. Uma roça, só tinha nessa casa mesmo. E qual era o trabalho que tu trabalhava lá na roça, Michel? Roça, roça, roça no verão. No verão não, aquilo era quase verão direto. A gente fazia, quando chovia, quando dava inverno, na época era muito ruim de inverno, quando dava inverno a gente botava a roça, e quando chegava o verão, meu pai e meu irmão caíam pras usinas e eu no carvão, fazendo carvão. Caramba, então o trabalho de carvão. Como é que funciona assim o trabalho do carvão? O trabalho do carvão, pra quem já trabalha profissionalmente, não é tão difícil. Agora, pra nós não, pra mim era, porque nós tinha que cavar o chão seco, cavar, fazer uma vala no chão, cortar a madeira, colocar no chão, e isso não era ruim não. O ruim agora é pra você achar a folha, que ele cobria com folha, pra depois pôr terra por cima. Caramba. Com uma camada de folha, pôr terra, pra botar fogo nela, pra ele ir queimando. E toda noite a minha mãe me acordava duas vezes pra mim ir lá, olha, essas da chamarra caíram. Porque ela se furava, e se você não fosse lá tampar direitinho, virava cinza o carvão, período do trampo. E como é que funciona a venda do carvão naquela época ali? Aí que acontece, eu fazia o carvão, esperava mais três, quatro meses pra esfriar, pra aquela brasa, né, porque caluzão. Depois eu ia colocando no jumento e levando, deixando em um galpão, em consignação. E lá o cara ia vendendo, ia me acertando. Mas é só algumas coisas da... Quanto é que custava mais ou menos ali o carvão? Ah, o cara, se fosse hoje... É, era muito barato. Eu vou falar pra tu que se fosse hoje na faixa de uns... Saco grande, saco de 20 quilos, que é aquele saco grande. Se for hoje lá, é na faixa dos sete reais. Sete? Sete reais. Caramba. E a tua infância assim, Ginhovaldo? Tu foi um cara que passou muitas dificuldades, sofreu muito assim? Não, dificuldade passei demais. Infância, eu não sei falar, porque eu não tive infância, né? Tanto que eu não gosto, eu não curto futebol, jogo nenhum, sei jogar. Eu só brinco dominó, porque as pedras é parecida. Mas nem adianta. E nu, que não sei jogar. Porque eu nunca tive isso. Mas tu foi aquela pessoa, tipo, de passar fome, assim? Chegou a passar fome? Não, passava necessidade, né? Você sabe que você não comer uma carne, você queria uma carne, não ter um macarrão, só comia quando tinha visita, em um dia de domingo. Entendeu como é que a gente tá? É necessidade, né? Isso é verdade. E o acesso ao estudo? Teve acesso ao estudo? Não, não. Eu até brinco com as pessoas que eu nunca entrei em uma sala de aula nem pra varrer. Mas brincadeira, agora eu vou, né? Agora com os filhos, aí a gente vai nessa reunião. Mas eu chego lá, fico só escutando. Não sei de nada. Mas tu sabe assim, ler, escrever essas coisas? Muito pouco. Caramba. Muito pouco. Aprendi na raça. Fui obrigado a aprender em São Paulo pra pegar ônibus, né? Mas muito pouquinho. As minhas músicas não são escritas. Desde o início lá eu já tinha um radinho, que é o Radinho Repórter, então eu já cantava, já tinha ideia, já fazia, já tinha gravado, senão não tinha como escrever. Rapaz, eu tô impressionado com isso aí. E se você escrever também, não adianta nada, que eu não vou saber ler. Impressionante, né, Michel? É verdade. E tipo assim, o mais interessante que eu acho dele ter aprendido pelo menos o básico sem ter ido a uma escola. Eu acho isso daí muito interessante. Ainda mais o cara aqui em São Paulo, né? Que São Paulo sabe como é que é a cidade. Você vem pra cá sem um estudo, velho? É algo... É quando a gente vem, quando eu vim, né? Meu irmão já tava aqui também. Então eu vim direto pra dentro da obra. Então eu já fiquei dentro da obra, já trabalhando já, morando na obra, trabalhando na obra, então... O que foi que a pessoa sentiu a oportunidade de te trazer aqui pra São Paulo? Quem trouxe foi meu irmão. E quem trouxe meu irmão foi um outro amigo nosso, assim, um vinha, achava a fonte, e quando voltava lá, quando ia lá, já ia trazendo os amigos, né? Ah, interessante. Que ano foi mais ou menos que tu chegou aqui? Cara, eu acho que foi... 82, por aí. 82, por aí. Naquela época do meio... Pronto, eu tenho... Hoje eu tenho... Eu sou de 73, eu tinha 17 anos quando eu vim pra cá. 17? Então tu é praticamente paulista, Geniol. Eu nem peguei a reservinha, eu só me alistei, me alistei pra pegar a RG, né? Eu caí fora e... E aí, como é que a música em si entrou na tua vida? Eu já cantava, né? Meu pai mandava, eu ia nas vedas comprar alguma coisa, via os meninos com a safona, eu sempre parava ali, já cantava com os meninos ali, brincava, mas, pô, cantava pra cantar, né? Aí, dentro da obra minha, eu comprei o violão, comecei, fiz quatro meses de aula de violão, só quatro meses de aula de violão. Já comecei a fazer umas notinhas já, comecei a tocar uns breguinhos, um negocinho. E aí, quando eu fui ver do nada, eu tava com o teclado, tava tocando já, e agradei pra caramba. Na época, eu não tinha muito, na época, quando eu comecei, só quem era, nem tinha ainda, mas quem era, já tava fazendo um barulho legal, era o Anjinho dos Teclados, que é o primeiro de todos, né? Pra nós, o primeiro de todos. Então, assim, naquela época que tu começou, a pessoa que tu tinha como referência... Anjinho, 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 tudo, tudo era Anjinho. Que ano, mais ou menos, era assim, que época nós estamos falando? Acho que nós estamos falando aí, acho que mais ou menos de... Anjo de 2000 pra 2002, porque em 2005 eu estourei. É, 2000 pra 2002. Então o quê? Tu chegou aqui com 17 anos, tu começou a cantar, o quê? 90, 92, 90... Por aí, 90. 90. É. Então tu ficou de 90 até 2002, só ralando mesmo? Não, até 2005. Tá, puxa, 2005. Aí eu... E nesse meio, até tu estourar assim, como era a tua vida? Eu trabalhava, eu trabalhava na empresa, eu trabalhava em óculos, quando eu estourei, eu vendia a mandioca na rua, no carrinho de mão. Só que no final de semana eu tocava nos barzinhos, já deixava no... Tem um lugar chamado, mandava até um abraço pra ele, Calo o Gril, que toquei muito tempo lá. Então eu já deixava o som lá, tinha que ter som, deixava o som lá, e no final de semana eu tocava, e na semana eu ia trabalhar, entendeu? Pegava o carro e ia trabalhar. Impressionante você falar do Calo o Gril, porque era um tipo um barzinho, meio que casa de show, que abriu as portas pra muita gente ali na região, né? E na época era barzinho, barzinho mesmo. A gente tocava, a nossa proteção das costas era uma grade, não tinha nada, era uma grade. E hoje, graças a Deus, aumentou, virou uma churrascaria top, muito bom, graças a Deus, mas foi uma referência muito boa, a gente trabalhou muito ali. Que pra quem não sabe, pra quem é de São Paulo, que não sabe, o Calo o Gril fica na região do Grajaú Parelheiros ali, né? É, no Vaginha, né? É, no Vaginha. Na Avenida Piscopo ali. E aí, nessa época, aí tu ficava vendendo mandioca com carrinho de mão e cantando. Eu fazia toda a região do Grajaú, Cocaia e a Liana, que quem mora em São Paulo conhece, fazia tudo aquilo ali. Então, assim, das regiões de São Paulo, qual foi a região primeira que abraçou teu projeto antes de tu estourar, que tu ia nos barzinhos assim? Zona Sul mesmo, foi Palheleiros ali de Grajaú pra lá, de São José. Interessante, eu pensei que tu já era lá da Zona Nova. Não, não, não. Pra você ter ideia, quando eu vim fazer o primeiro show, quando eu vim fazer meu primeiro show mesmo, eu já tava com 250 mil CD vendido, original pela gravadora já. E não tinha um cartaz. E aí, o ano que tu, 2002, as coisas começaram a dar e 2005 tu estourou. Foi, eu vi, três, uns quatro colegas meus estouraram, Janaína do Teclado, estourou com musga minha e eu lá, né? Aí, do nada, pra eu vender uma deoca na rua e a musga, aí quando eu fiz o, era gente de volta dos teclados. Aí eu falei, cara, eu vou mudar esse nome. Aí veio a Forró Sem Preconceito. Aí eu falei, vou botar Forró Sem Preconceito. Mas tudo ali, sem, né? Aí fiz o CD e coloquei Forró Sem Preconceito. Só que não tinha eu na capa, tinha uma boneca numa bicicletinha, até porque a música era da bicicletinha. Quando eu fiz esse repertório da bicicletinha, é a nova dança, da bicicletinha. Avião de Forró tinha acabado de estourar. Abra as pernas e senta em cima dela. Eu falei, falava da bicicleta também, eu falei, aí eu falei, não vai de nada, hein? Aí deixei o CD tranquilo, quietinho. Passou uns quatro meses, aí já esfriou um pouquinho o avião de Forró que veio o caviar com a rapadura com a música, eu boto ou não boto. Aí eu falei, a hora é agora. Aí lancei nos camelôs lá e do nada os caras falavam, meu, tá estourado, tava tocando, tá estourado, mas não ia ouvir nem uma deoca na rua. Eu falava para os mulheres, aquele que tá tocando ali é eu tocando nos camelôs. A mulher dava risada até porque não tinha eu na capa. Enfim, aí daqui a pouco os caras falaram, meu, tem que fazer, vamos levar você para o escritório do Alemão. E eu nem. Que Alemão, Alemão do Forró? Não, Alemão Produção. Ele foi o maior empresário de São Paulo, de show foi ele. Na época, todas as bandas do Nordeste já vinham com ele. Mastruz, Caviar, todo mundo. Que na época, além dele empresaria todas as bandas do Nordeste, da gravadora Sons no site, Franca Guiaqui era dele, os caras queriam tudo dele, se usavam para o Alemão. Aí levaram eu para o escritório do Alemão. Aí começamos a trabalhar, começaram a trabalhar. Aí do nada eu já estava com a van também, daqui a pouco eu já estava com o ônibus e aí foi para cima. Caramba, interessante. Mas até aí foi em relações. Relação. Relação, aprendizagem, porque também se não fosse você do nada você estourar sem aprender, você não se mantém. E quando tu chegou aqui em São Paulo, qual foi a maior dificuldade que tu passou? A maior dificuldade de São Paulo foi para moradia. Porque quando a gente, quando eu, nesse negócio de vai para o norte e volta, aí lá eu, né, me engracei com a mulher e trouxemos ela para cá. Trouxe tudo moleque novo, trouxemos ela para cá. E agora para morar? Mas a mulher tinha filho já? Não, não, não. Nós vim tudo. Nós vim. Aí agora para morar. Aí o bicho pegou, entendeu? Aí juntou eu, meu irmão, já trouxe meu pai também, bora alugar um, lá no Pirajussara, lá do Imbu. Alugamos um quartinho, um quartinho mesmo. e ficava lá, é aquela correria, imagina você. Aí do nada a gente veio, veio a ideia da gente comprar um terreno em palheleiro, no Vaz de Grande e construir. Aí foi quando começou a melhorar as coisas. Mas você está com essa mulher até hoje? Não, não. Agora eu tenho um, é outro casamento, né? Ah, entendi. Eu tenho três meninos. Primeiro eu tenho um casal e agora, dessa agora eu tenho um. Já está ficando maior também. Então a maior dificuldade que tu passou naquela época ali foi a questão da moradia. Para morar, isso foi para morar. Você está vendo, Michel? É, rapaz, não é fácil não, né? Agora eu queria fazer uma pergunta para você, Genival. Você tem alguma influência, assim, alguém da sua família que foi músico ou é músico? Você se inspirou em alguém da família ou não? Você mesmo foi o cara que chegou lá que começou no violão, foi para o teclado e fez acontecer? Não, a única pessoa que gostava de tocar pandeiro, que tocava muito bem, gostava da música, era meu pai. Mas ele também só ia quando eu, moleque índia, chamava ele, pai, vamos lá, vamos fazer aqui. A gente lá no Nordeste, eu já cantava, né? Porém, não tocava nada. E a gente ficava perturbando a mente da, eu saía da roça, ia para a vira, a gente ficava perturbando a mente da professora, não era nem direto, da professora para a professora liberar a chave do grupo, que é a escola, para nós fazer os forrozinhos no final de semana, de sábado para domingo. E perturbava demais, mas nós tínhamos que deixar tudo limpo, né? E nós cobravamos, como se fosse hoje, vamos dizer que nós cobravamos dois reais, três reais, só para a zoeira mesmo. E lotava aquilo lá. E eu era o cantor que cantava para os caras, né? Era guitarra, violão, guitarra, violão, zabumba e triângulo. E sempre eu enchia o saco do meu pé para ele tocar pandeiro. Mas a influência de artista, de ser cantor, não teve, não. Ah, entendi. Genival, no seu caso, assim que você não teve nenhuma influência, como que foi assim para você, que nunca tinha lidado com isso, nem ninguém da família, quando você soube que estava estourado? Eu nem me acreditei. Na verdade, vamos direitinho por etapa, nesse período de 90 para 2000, como Genival dos Teclados, eu estourei uma fita, um repertório de uma fita com a música. Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou. Mulher, onde é que tu andava? Mas que bicha descarada sou agora, apareceu. Só que a situação era tão difícil que eu estourei essa fita para o Brasil todo. Todo o Brasil tocou esse repertório meu, mas eu não tinha um telefone de referência para pôr na capa. Essa aí eu não sabia não. Para tu perder, eu tenho uma fita em casa que eu ganhei no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, eu ganhei de um fã. Falei, olha, essa aqui é a sua que eu guardei uma fita com esse repertório todinho. Aí morreu, acabou. Acabou, eu tocando estilo Anjinho, aí passou esse sucesso assim, acabou. Aí quando veio o sucesso da dança da bicicletinha que estourou de novo, que já foi um repertório meu, foi um repertório todo meu, tudo música minha que estourou de novo, eu também nem me empolguei não. É mais um, né? Que também eu tinha um telefone na capa. A dança da bicicletinha foi uma música que estourou em 2005. Tu tem assim, tu lembra de quais artistas que colocaram essa música no repertório na época? Do mundo do forró, pelo menos de São Paulo, todos, né? Todos. Eu tenho, nesse mesmo ano de 2005 até 2007, eu consegui colocar música minha com todos os artistas de forró de São Paulo. E lá no Nordeste coloquei, que eu me lembro, coloquei com forró Sacode, coloquei com Toca do Vale, coloquei com forró do Moído e coloquei com Léo Magalhães, no DVD oficial de Léo Magalhães gravado em Goiânia, tem uma música minha também. E detalhes, esses artistas que graças a Deus gravaram a música minha, eu tenho o maior respeito por eles, gravaram já a música, primeiro estourava comigo pra depois gravar. Tu poderia cantar um trechinho de cada música e falar o nome dos artistas que gravaram essa música? Forró Sacode gravou aquela Tá mesmo dentro, tá mesmo dentro, o bicho fica perigoso o negócio, tá mesmo dentro, Tony Guerra, um abraço pra Tony Guerra. E toca do Vale, vamos bebê, bebê, rapariga, porque o mundo tá perto de acabar. Toca do Vale, forró do Moído, eu vou botar ela no pau, eu vou botar ela no pau, o juiz aprovou e o direito saiu igual. Léo Magalhães, vou bebê, vou bebê, vou bebê, entendeu? Vamos lá, Francis Lopes gravou, meu amigo Francis Lopes, o rapaz Francis Lopes, grande artista, parceiro nosso, gravou, é na bundinha, é na bundinha, é na bundinha, é na bundinha, encaixa e gravou também, levanta o som, Camilo, aumenta o som. Cintura de Mola, não sei nem quantas, um monte. Léo Magalhães. É um monte. O Léo foi, vou beber, Léo Magalhães, vou beber, vou beber, e que mais? Enfim, foi todos aqui de São Paulo. Ou seja, essas músicas são todas composições suas. Primeiro estouraram comigo, para depois os meninos regravar, entendeu? Eu coloquei, no período de um ano, eu fiz seis CD, no período de um ano. Todos eles, tudo repertório meu, e todos eles estourou. Ou seja, atualmente, muitos artistas fazem CDs de repertório, fazem cinco, seis, sete CDs no ano, e você já fazia isso lá atrás. Isso, eu fiz seis em um ano, e todos eles estourou. Estourou a dança da bicicletinha, é a nova dança da bicicletinha, o primeiro, belezinha. Passou ali três meses, eu lancei, ô menina linda, eu quero te namorar, dá, 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 eu vou deixar essa mulher, eu vou morar no brega, no mesmo CD. Estourou também. Passou mais três meses, eu já estava na gravadora, CD7 com o Macílio, mandou um abraço para o Macílio, Macílio, bora lançar mais um. Tem, eu digo, tem, já vai apertar o ponto, é na bundinha, é na bundinha, é na bundinha, é na bundinha, encaixa, passou mais três meses, já dá nove meses, já fomos para o quarto CD, aí foi, botando o pince menina, botando o pince menina, aí depois veio, mão na cabeça aí, dá uma rebolada. Cada música dessa que eu estou falando, é a primeira do disco que estourou, tudo estourou. E foi regravada por inúmeros artistas. Inúmeros artistas. Vem a casa de mal, naquela época de 2005 a 2007, foi uma época que você ganhou dinheiro? Sim, 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 mas hoje eu estou melhor, eu me sinto bem hoje. Qual é a diferença de época, por exemplo? Porque assim, era uma época que eu entrava muito dinheiro, porém eu não tinha vida, eu era controlado, era tipo um boneco, controlado pelos caras, eu ia dormir, ficava um cara na minha sala, no apartamento, ficou um cara na minha sala, duas horas da manhã batendo, para ir para a nativa, para ir para a imprensa, para ir para a gente, para a loucura. Então você não tinha vida? Não tinha vida, hoje não, hoje eu programo as minhas coisas, você pode ir, não, pode, posso, é tal dia, hoje eu programo, na época eu não tinha como programar, os caras me levavam, quando eu queria levar. Interessante. Tu lembra assim, na época assim, do teu auge ali, de 2005 a 2007, um valor assim, mais alto que tu ganhou no mês? Não lembro, porque eu nem tinha noção de dinheiro, para você ter ideia, na época eu trabalhava com o Alemão, e na segunda-feira, o escritório dele ficava aqui, para o lado da saúde, era, aí na segunda-feira, várias vezes, eu chegava lá, e às vezes ele não estava, tinha uma cadeira grande dele, aí ele falava, eu ligava para ele, ele falava, tem uma mala aí, atrás da cadeira aí, com dinheiro assim, eu abri aquela mala, vamos dizer que tinha 20 mil, hoje, 20, 30 mil, no final de semana, para mim era dinheiro demais, só que depois que eu peguei a agenda, da minha banda, para eu cuidar na época, foi que eu tive noção, imagina eu botava, a gente estourado, botava um dia domingo, você botava 5 mil pagantes, num lugar que não é o Patativa, só no dia domingo, um dos shows, eu cheguei a fazer 8 shows no domingo, começava 2 horas da tarde, em fecha junina, e emendava pela madrugada, entendeu? E todo sábado, sexta e sábado, era 3, era 3, 4 shows, 3, 4 shows, antigamente as casas, quando dava 11 horas, já estava lotadinha já, então não sei como é, e era 40 minutos só. Michel, como o Genival falou, que na época ali, que ele estava estourado, ele fazia 5, 6 shows na noite, e tu como é um cara que compra shows, vende essas coisas, o que é que tu tem a falar sobre isso assim? Rapaz, eu tenho a falar, que ele estava muito bem aceito, no mercado, porque hoje, a dificuldade em São Paulo, é muito grande, para se colocar show, né? Eu acho aqui, muita banda, e pouca casa de show, né? Então, é uma prova que ele realmente, estava muito bem no mercado, naquele período, né? Porque chegar a fazer, a quantidade desses shows, e por um período, foi de quanto tempo mesmo, mais ou menos esse período aí? Ah, fiquei uns 3 anos nessa pegada aí. Então, eu acredito, que ele estava muito bem mesmo, no mercado, e isso aí, reflete um pouco, naquela pergunta que eu fiz, em relação a ele ter, alguém assim, da família, que tenha, que já tivesse passado por isso, né? Eu acho, que hoje ele está melhor, porque hoje ele tem experiência, né? E naquela época, era tudo muito novo para ele, né? Imagine aí, Emerson, o cara está aqui, num carrinho aqui de mandioca, vendendo mandioca, daqui a pouco o cara está estourado, olha o número 1 em São Paulo aí. É, é um negócio, vai de 0 a 100 em segundos, né, gente? É, você vê, eu estava, eu tinha um contrato, eu fiz um contrato com a primeira gravadora, chamava FM CDs, aí, quando eu falei para você, quando eu fui ver, eu estava com 250 mil CD vendido, eu tinha um real para o CD, ou seja, eu tinha 250 mil para receber, e eu não tinha um real no bolso, não tinha um carro para trabalhar, não tinha nada, aí fui e os caras, falei, bicho, preciso de um dinheiro para comprar um, não, não tem dinheiro, não, eu falei, mas você já vendeu 250 mil, né, que os caras falaram para mim, vendeu, aí, não, mas não tem dinheiro, aí, do nada, eu estava passando triste, lá na cidade, falei, Deus tem que me dar uma luz, e o meu contrato com eles era, volume 5, olha que coisa, como Deus é bom, eu saí do Genival dos Teclados, volume 4, Genival dos Teclados, aí, eu montei fóssil para vocês, só que eu montei volume 5, fóssil para vocês, não tinha um, nem o dois, nem o três, o cinco, aí, fiz com eles, aí, fechei com a gravadora, o volume 5, o 6, o 7, e a multa era exatamente 250 mil, quem quebrasse o contrato, eu nunca imaginava que ia ter dinheiro para nada, assina isso aí, enfim, falei, cara, eu preciso comprar um carro para trabalhar, preciso comprar um carro para trabalhar, aí, eu já estava começando a fazer show, e andando com uma alugada, aí, e os caras não liberavam meu dinheiro, com 250 mil para receber, não liberavam dinheiro, aí, eu falei, Deus, tem que me dar uma, se o senhor não me der uma luz, eu vou, mas vai ser mais uma vez que vai acabar, eu estava em casa deitado, nada, não bebia, porque o cara estava com a mente boa, aí, veio, veio uma luz, o contrato de seu com eles, é cinco, é o tape 5, 6 e 7, faz os primeiros, aí, eu fiz, eu fui, fiz o 3, ó, deixei o 4 no meio, e eu fiz o 3, que era, ô menina linda, eu quero te namorar, aí, cara, eu estou passando com esse tapezinho lá no Maci, na gravadora CD7, manda um abraço para o Maci, ele me ajudou muito, quando eu falei com ele, ele falou, na hora, ele falou, você está precisando de quê? Eu falei, cara, eu preciso de uma van para trabalhar, quanto que é essa van? Eu falei, não sei, acho que os 40 mil, Maria, faz um cheque de 40 mil para ser preconceito, desse jeito, nem vi o tape, você traz o tape para mim, eu digo, amanhã daí, no outro dia, eu levei o tape lá, fiz uma capa maravilhosa toda, aí, o pau comeu, foi aonde, quando foi com mais 3 mil, ele falou, bora fazer o volume 6, falei, não, o 6 é dos caras, mas faz, aí, o pau comeu, e o 6 estourou? Não, e os caras ganham o dinheiro até umas horas. Eu lembro como chegou, uma pinha de 10 mil CD, no meio da gravadora lá, aí, os caras me ligaram, os caras da outra gravadora, aí, vamos lá, e aquela reunião toda, qual que aconteceu? Marcilio me prestou 150 mil para me pagar, entrei uma conta, que era 250 mil, que eu tinha que pagar para os caras, por causa do contrato, Marcilio me deu 10 cheques de 15 mil, e eu passei para os caras, nós rasguei meu contrato, aí, fiquei na CD7, e na CD7 fiquei sem contrato, só os tapes, só na palavra, só na palavra, só na palavra, E aí, trabalhando, shows, shows para lá, shows para cá, shows para cá, quando foi, aí deu aquela, todo artista tem isso aí, né? Aí, quando o cara viu que não estava mais, o alemão viu que não estava mais, rendendo, rendendo o que rendia antes, aí, ele me entregou, ele foi muito homem, falou assim, eu não vou trabalhar com, e ele não trabalhou, estou saindo fora do mundo, da música aí, da noitada aí, e entregou a banda para mim, aí, eu comecei, os contatos, eu ligava para um, os caras, não, mas com o alemão, eu digo, não, o alemão agora entregou, não está trabalhando mais com isso, não, deu um trabalhozinho, os caras entenderam, aí, quando eu fui cair na realidade, aquilo que eu pegava para o final de semana, não era nem 2% do que eu faturava, foi o meu primeiro show, foi no Guarapirão 10, meu amigo Michel, conhece, eu peguei 50% da porta, numa sexta-feira, no Guarapirão 10, eu trouxe a minha parte, naquela época, 14.480, em um show, em um show da sexta-feira, eu falei, pô, e o patatinho vai com 5 mil pessoas, aí, e eu não era mais sucesso, calma, já tinha parado a febre, já estava, aí ficou, ficou quando foi, aí, conheci o Michel, quando foi em 2000, mais ou menos, acho que 2010, 2009, 2011, 2011, 2011, eu gravei um DVD lá em Guarulhos, na Chaca, na Zé Rosa, que esse DVD também, com a música, tô todo me tremendo, tô todo me tremendo, aí deu um pipoco também, deu uma levantada boa, aí já trouxe ele pro mundo da música também, ele já entrou no mercado da música. A relação de vocês mesmo, rapaz, primeiro, assim, amizade, né, você tem uma amizade, assim, é, muito bacana, é, e eu tenho muita gratidão ao Genival, porque ele que me colocou, né, no meio do forró, foi ele, foi ele que me colocou. Como é que funcionou assim, eu vendi uma banda, né, uma banda chamada Renascer do Sol, né, inclusive quero mandar um grande abraço pra galera aí, da Renascer do Sol, hoje não tem mais, eles resolveram parar, né, e aí eu vendia aquela banda em bazinho, em casas de show, né, e ele tava bem demais o Genival, então, por coincidência ou não, não sei, às vezes Deus já tinha um propósito ali, né, sempre coincidia da banda fazer a abertura em algum show dele, aí eu fui vendo ele nos camarim, né, e fizemos uma amizade ali nos camarim, e daí depois um dia ele me chamou, meu velho, você quer uma oportunidade, você quer vender algum show meu, eu falei, meu velho, eu não tenho experiência não, eu falei, não, eu posso deixar que eu vou lhe ensinar, né, aí ele foi me passando como que funcionava, e depois ele me levou lá no escritório do Marquinhos, do Cintura de Mola, né, quero até mandar um grande abraço aí pro amigo Marquinhos, e de lá pra cá, graças a Deus, as coisas foram acontecendo, né, foram se abrindo várias portas, né, aí nós levei também lá no, o Carlos Maia tava muito forte também, verdade, o Carlos Maia, tava muito forte, aí nós levei no escritório também, apresentei lá, e aí foi, acabou, foi, trabalhando certinho, direitinho, aí, sou muito grato, ele que me colocou, né, eu costumo dizer que através disso mudou minha vida, né, na época eu trabalhava de segurança, né, profissão que eu tenho muito orgulho, inclusive mando um abraço pra todos os seguranças aí que tá assistindo, né, e eu trabalhava de segurança, fazia 12 horas na época, e aí foi esse período que eu vendia a banda e trabalhava de segurança, né, aí eu conheci ele, ele me colocou no meio, me indicou pra várias pessoas boas também, né, e aí deu muito certo, aí eu saí da empresa, e de lá pra cá, graças a Deus, tenho minha empresa, meu escritório, né, interessante, é, Michel, tem alguma pergunta que tem pra gente, igual assim, que tu sempre teve vontade de fazer? Rapaz, tem uma pergunta, mas primeiro, eu queria ressaltar aqui uma questão muito importante, porque a gente falou bastante, é, no termo venda de CD, e eu tenho meu filho, o Rian, que tem 11 anos, e ele não sabe como funciona isso, né, então pra essa galera mais jovem, naquela época vendia muito CD físico, né, nos shows, né, e os artistas eles tinham uma porcentagem, hoje em dia no mundo digital não tem mais isso, né, então, o Genival comentou sobre isso, sobre o seu massivo, é porque naquela época vendia muito CD físico, né, e aí essa galera mais jovem não sabe, o pessoal gravava e vendia, naquela época, cinco reais, era, era, quando era pelas gravadoras, tinha uma porcentagem, era, eu tinha, eu tinha um real, um real, mas um real de nada é nada, mas nós vendia aí 50 mil CD por mês, era melhor do que as plataformas digitais? Ah, era, era, eu vendia muito, olha aí rapaziada, que interessante, o Genival do Faldo sobre Conceito, tava falando que, na época dos CDs físicos, era melhor do que hoje nas plataformas digitais, ganhava mais dinheiro, de certa forma? Hoje, hoje a plataforma é melhor pra divulgar, pra você se lançar, mas pra ganhar o dinheiro, o cara que vendia CD, ó, na época, eu, eu que eu, eu chegava, eu comprei um apartamento do Massílio, eu, o Massílio, comprei um apartamento no prédio que ele mora hoje, comprei um apartamento na palavra, ele falou, não, pega, mas o Massílio não quer dizer, não, vem pra cá, fui morar lá dentro, aí vai pra lá, vai pra cá, quando foi mais ou menos, uns seis meses, não chegou um ano, ele me chamou, falou, ó, já tá tudo kit, e eu nem li atrás disso, só os CD fabricando, já tá tudo kit lá, e você já tem mais sete mil pra receber, na contagem de lá, não deu mais sete mil, só dos CD que é fabricando, a um real. É, e essa galera mais jovem, nem tem noção, às vezes o meu filho pergunta de questão de CD, como funcionava, né, aí eu vou explicando pra ele, hoje é tudo no digital, né? Exatamente. Hoje é tudo no digital, o digital dá um dinheiro? Dá, mas naquela época, quando a gente acertava, quando o artista acertava, que estourava mesmo, ganhava muito dinheiro, até porque você podia, eu não cheguei a fazer isso, né, mas eu conheço vários colegas meus, que os caras saiam de uma gravadora, e vendiam o tape, o passo pra outro, eu vendi um tape, 30 mil conto, pra gravadora que tá aqui, lançou o Nessa Nascimento, o primeiro disco do Nessa Nascimento, tem música minha também, ah, um abraço do Nessa Nascimento, gravou o Nessa Nascimento também. Qual era a música do Nessa Nascimento? Gravou a Nabundinha também, gravou duas, e uma outra que eu não lembro agora, que foi um DVD dele. Aí os meninos falaram pra mim, falou, aí foi o volume um, voltando aos temas dos tapes, dois e o três, e o quatro não era do Ninguém, eu fiz o três com o Macílio, continuei o seis pra frente, aí o cara falou, eu quero um, o cara é da NASA, eu quero um, aí eu falei, 50 mil, não se falasse de 50 mil, se fosse 50 reais, falei, 50 mil, dou 30, falei, então, põe o dinheiro na conta, ele botou 10 na conta, fui pro estúdio, mesmo dia fiz, que é o volume um, capinha azul também, e, e vendeu demais também. Ou seja, o Forró Sem Preconceito, tipo, tirando tua carreira de lado, carreira só, o Forró Sem Preconceito, saiu do cinco, foi pro três, foi pro um, foi pro um, nunca gravou nem o dois, nem o quatro, e o dois e o quatro vai sair quanto? Não, e do, aí depois do seis pra frente, continuou, e o dois e o quatro vai sair. E o dois e o quatro vai sair não, as vezes as pessoas estão até indo lá, pesquisar o dois e o quatro, mas ainda tá achando. Não, mas os caras, ele, ele, dá pra enganar, porque as plataformas aí, os caras vão copiando, fazendo capa diferente, vai inventando, eu sei, numerando certo, o mesmo repertório. Cara, uma coisa que muitas pessoas sabem, outras pessoas não sabem, que Marquinhos da Banda Cintura de Mola começou contigo, né? Trabalhou, mas eu muito tempo, nós trabalhamos juntos, nós trabalhamos no Calume, nós trabalhamos muito tempo. Eu tava... Fala aí a história de, a relação entre vocês dois do início, até eles saírem do projeto. Eu tava na, eu tava tocando na casa de, num boom, era uma casa de show já, grandinha, né? Do pai, da cantora que canta comigo hoje, da Pokémon, mandava as pernas, e eu tava montando o som, aquelas cascas na grande, aquelas bagunças todas, naquele tempo, né? Umas quatro horas da tarde, ele chegou. Ele passou do som, ajeitou, ele chegou. Opa, eu sou o Marquinhos, eu toco teclado também, tudo. Aí eu falei, passa aí mais tarde, pra tudo, né? Dá uma forcinha, faz uma canja aí, me ajudar eu sozinho, pra uma noite, tô tocando com uma samba, das dez. E tu já tava estourado nessa época, não? Não. Não. Eles vão dos teclados. Aí ele veio, ele falou, eu venho. Quando ele chegou, ele chegou umas duas horas da manhã, a casa já tava cheia, bombadinha, a casinha. Aí ele chegou com o teclado, né? Aí eu falei, pô, mas o teclado tá montado já, o mesmo teclado, a mesma coisa. Não, não, mas eu quero colocar o meu. Eu falei, tá bom. Fui lá, desliguei meus cabos, Tirei, ele botou dele lá, fez a apresentação dele, parou, ficou por ali. Esperou terminar o show, quando nós terminamos, tirou tudo direitinho, começou a conversar, falou, rapaz, eu tô morando aqui agora, tudo, aí me deu a carona, que eu não tinha casa, ele já tinha uma, ele tinha uma pampa, parece uma saveira, ou coisa assim. Me deu a carona, deixou em casa, na mesma vila, né? E dali nós começamos a conversar. Aí fizemos amizade, aí ele falou, aí veio a ideia da gente trabalhar, botar, começar a botar as tocadas junto. Em vez dele tocar e eu tocar, a gente botava junto, por quê? Porque aí ele levava o som, a gente tirava o dinheiro da gasolina, e rachava o resto, e deu certo. Porque aí, a gente tocava mais, nós chegava a fazer duas, duas na noite, porque tinha como, tinha o carro, não tinha como avisar, então eu tinha, só ele tinha, então nós deixávamos só aqui, fazia. Trabalhamos, 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 aí do nada, eu estourei, quando eu estourei, eu sumi, eu saí da vila. E ele ficou, saí da vila. Aí vim morar na Vila São José. Então, onde é que vocês moravam antes? Vagigrande. Vagigrande. Aí, eu estourado já, eu já estava com a van, adesivado e tudo, aí Marquinha apareceu lá. Aí conversa, vai conversa, ele falou, rapaz, você tem que me dar força, cara. Essa coisa está ruim para mim. Eu falei, eu lembro como eu falei, tu faz o que? Porque ele, assim, tocar, ele fala, ele fala, tocar, mas ele é muito ruim, ele é muito fraquinho. Aí, quando ele, aí ele falou assim, rapaz, eu dirijo. Eu falei, então, ele já estava com, não estava mais com a popa, estava com Verona, aqueles carinhos Verona lá. Falei, então vai para casa, pega as tuas coisas e vem para cá. Ele foi, já pegou as coisas dele, mas já está começando a trabalhar. Aí já foi em Rio de Janeiro e tudo quanto é lugar. E ele só dirigindo para tudo? Ele dirigindo, dirigindo. Mas ele era muito bom, ele dirigia, ele parava a van aqui, ele já entrava na frente. Quando eu pensava que não, a banda estava montando, ele já estava falando, ele já estava, ele era bom para caramba isso aí. Aí, ele trabalhou um ser meio assim, mas eu, aí veio a ideia de nós gravar um disco para ele. Eu fiz um CD para ele. Fiz um CD para ele, produzi um CD para ele, e eu não toquei. Mandei para o estúdio, fiz um CD. Aí, levei na São Tropical. Aí, Raimundo, eu lanci esse CD aqui. O Raimundo tinha acabado de brigar com os artistas dele lá, e estava chateado. Não quero saber de artista, não. Eu falei, não, faz dois mil original desse aqui, se tu não vender, tu manda a nota para mim que eu te pago. Tá bom, eu mando rodar o CD. Aí, vendeu, né? Aí, tinha o primeiro e o segundo CD de cintura, quem elaborou a capa foi eu, meu colega meu, e tinha lá atrás, mais um produto, sempre a gostei de produção, a gente tem uma fotinha da minha, né? Aí, fez o primeiro, foi o segundo, vendeu, mas não andou. Vendeu porque estava no vácuo, né? Mas não andou. Aí, foi quando o Nelson gravou, quando o Nelson Nascimento gravou aquela pegada de pisadinha, que é o criador da pisadinha do Nelson Nascimento, aí Marquinhos fez um CD de um shot tão parecido, e ele, acho que se não me engano, fez essa gravação ao vivo, já um CD e um DVD ali na casa do final do Zeta, ali em Cubatão. E aí, começou a andar, com as minhas músicas, né? Eu vou deixar essa mulher aí, vou morar no Brega, vou morar, e começou a andar, começou a andar, começou a andar, começou a andar, e daqui a pouco o Marquinhos estava também com a... Aí ele trouxe a banda, eu morando lá no Massílio, ele veio oferecer a banda para mim, ele falou, pega a banda para cuidar, que a banda começou a andar, eu falei, vai aqui, eu não posso, que eu acabei de pegar a minha, e eu não tenho conhecimento no mercado ainda de como vender show. Estou vendendo a minha porque eu estou empurrando a minha. Se eu pegar, eu vou te atrapalhar. Aí ele ficou, para lá e para cá, para lá e para cá, e deu certo, e graças a Deus, hoje é mais uma grande empresa que emprega aí uns 15 funcionários. Graças a Deus. O mais interessante disso é que vocês no início ali tocavam, dividiam o show para os dois, lembrou de quem estava lá com você. Isso é muito bacana ver, essa questão da gratidão. E quando a gente, sempre que dá tempo, assim que ele desce lá em casa, que eu moro lá na Baixada, a bagunça é grande, a gente se encontra a bagunça é grande. Então a relação de vocês até hoje é muito boa. Boa demais, boa demais, boa demais, até doido. Interessante. É tanto que até o cabelo de vocês na época, Marquinhos também usava, né? Quem que copiou quem nessa questão do... Aquela copia boa, né? Eu tinha cabelo grande, eu tinha cabelo grande e eu usava chapéu. Aí eu... Eu sempre tive problema de rinite, cenuzito forte, e o cabelo ficava molhado, aquilo ia me chateando, né? Aí eu fiz... Aí, na época, o Chimbinha da Rema tinha o tupete. Aí o Chimbinha tirou o tupete, eu cortei o cabelo, fiz o tupete, aí pegou também, deu certo. Eu falei, agora não posso ficar careca, assim que o Chimbinha da Caraca tá lá saindo. Então, aí... Aí, depois, Marquinhos pintou o cabelo também e deu certo, né, cara? Deu certo, graças a Deus, está aí, estamos trabalhando, isso é muito bom, entendeu? Muito bom. E volta nas suas composições, você hoje ganha mais dinheiro com shows ou com composições? As composições hoje, eu tenho... É que é assim, eu não tenho um controle total sobre as composições que estourou o passado, né? Porque tem várias gravadoras, né? Várias gravadoras e várias editoras também. A associação é uma só, mas... Então, tem uns que prestam conta direitinho, umas editoras, outros, de jeito nenhum. Então, eu não tenho esse controle, entendeu? Agora, de 2018 pra cá, aí sim, que eu abri minhas próprias coisas, então, tem uma pessoa que cuida pra mim, aí eu tenho um controle. Entra o dinheiro legal, mas não chega perto do show. Ou seja, hoje, menos estourado que naquela época, você está ganhando mais do que naquela época. Bem melhor. É um negócio bizarro, né, se você for prestar atenção. Que na época eu ganhava muito dinheiro com CD, mas prestar conta dos meus direitos, os caras não eram difíceis de prestar. Interessante isso. Aí agora, aí mesmo assim, eu contratei uma empresa lá de Aracaju pra derrubar nas plataformas dos caras do dia, os caras derrubaram, pô, os caras sobem, os caras sobem covados, os caras derrubam, 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 derrubam. E de 2016 até 2018, como é que continuou a tua carreira artística? Não, eu continuei fazendo show, todas as casas que eu trabalhei, que eu fiz show quando eu estava estourado, eu faço até hoje. Entendeu? Não mudou. Mudou o quê? Mudou o público, o faturamento, por quê? Porque vai caindo, né? você não está estourado mais. Entendeu? E hoje, assim, para um artista que está começando no meio da música, qual o conselho que tu daria? Cara, para os caras que estão... Hoje está mais fácil, né? Por causa da internet. Mas, eu acho, eu sempre fui desse jeito aí, estilo próprio. Entendeu? Você, eu vou gravar. É difícil? É difícil. Você mostrar uma música inédita, uma coisa, a música pode ser de quem for. Mas você ter um estilo próprio é difícil. porque as pessoas acham, os artistas novos, que estão começando, eles acham que se ele pegar uma música que já está andando e ele gravar, vai ser bom. E não é, porque é difícil uma música estourar duas vezes. Muito difícil uma música estourar duas vezes. Entendeu? Então, o conselho que eu dou é, quer gravar, crie um estilo próprio, mas que seja feio. Eu gravei, sei quantos discos eu gravei, o pessoal achava feio. Eu inventava de vender fita antes de eu estourar. Antes de eu estourar com essa fitinha que tu falei, eu ia vender fita, e os caras comprava para o dó. Teve uma vez que o cara falou para mim, rapaz, se eu tivesse o som, eu te comprava a fita. Eu falei, compra a fita que eu dou o som. Só que assim, no boteco, eu tocava tudo, eu era banda bala, eu tocava tudo que estava no mercado atualizado. Só que quando eu ia gravar, eu gravava estilo meu, estilo próprio. É tanto que quando estourou, estourou o estilo meu. Ou seja, você errou mais do que acertou. Sim. Entendeu? Porque o cara tem que ter estilo próprio, porque se você não tem estilo próprio, você vai estar sempre... Por exemplo, eu, é maravilhoso que os caras gravam minhas músicas, os caras tocam minhas músicas, os caras regravam minhas músicas. Só que se o cara está gravando, regravando minhas músicas, ele está me ajudando mais. É meio difícil a música estourar com ele de novo. Entendeu? Tu não se chateia? Já se chateou alguma vez, como viu alguém colocando tuas músicas? Não, eu já fico chateado quando o cara me conhece, o cara sabe que a música é minha, hoje não tem como o cara não saber, porque ele não entende o que ele sabe. E o cara vai lá, faz questão de colocar o nome do compositor e o nome da música errado. Aí eu fico chateado. Chateado? É porque eu não recebo, né, cara? Nem ele recebe nada, nem eu fico retido. Caramba, interessante isso. Aí já pega a música, você entra, você entra aqui, tá lá, música fulano e tal, compositor fulano e tal. É difícil gravar a música das pessoas, a música não me deu muito bem gravando a música dos outros. Tentei gravar, mas não deu certo, não. Assim, gravei, não girou o que eu achava que girava. Mas quando eu gravo, eu faço questão, falo para os caras, para os meninos do estúdio, que vem embalhaçar, procura, pega o CPF do rapaz, sobe tudo direitinho, que é dele, é dele. É dele, é dele. Entendeu? Eu vou ganhar como intérprete, mas ele é o compositor. Então, isso tem que ter, é o mínimo de respeito que um artista tem que ter com o compositor é isso. Rapaziada, uma coisa que eu queria fazer uma pergunta aqui a Genival, é que ele acabou falando que ele não tem, não sabe muito ler, nem escrever, e ele faz composições. Como vocês assistiram, ele tem várias composições com Léo Magalhães, com Frank Aguiar, com Cintura de López, com vários outros artistas. Como é que funciona assim a pessoa não saber ler, nem escrever e compor? Eu não sei como é que explicar, cara. Por exemplo, eu estou descendo, estou indo para casa, vou fazer uma música de tal coisa. Aí, tá, para ver a ideia, já faço o refrão, e aí, já era. Chego em casa, pego o violão, termino de fazer, tchau. Interessante, né? É um dom de Deus, não é? Sem ler, sem, de repente, Sem escrever, porque se eu for escrever, eu vou escrever errado também. Então tudo é na hora ali. Aí gravo, eu gravo para não esquecer, né? Gravo, sei lá, agora hoje eu não sei lá, mas antes era no radinho, até hoje tem esse radinho, aquela fitinha pequenininha. E acabou, ele vai para cima, entendeu? E o difícil não é isso, e a gratidão que eu tenho, pelo nosso pai criador, foi quando eu botei, quando eu estourei, eu estourei um repertório de 17 músicas, ou seja, era quase a metade do show. O primeiro disco meu, com mais três meses estourei, mas 17 já era o show. O show de uma hora, todo o repertório. É difícil cantar música dos outros no show, eu canto assim, uma ou duas, as meninas cantam, eu boto as cantoras para cantor, que estão na atualidade, mas, e o pessoal já fica pedindo músicas antigas minhas, que eu às vezes nem lembro, e ontem mesmo aconteceu, música tal, tal, e como é que é? que foi sucesso e está no mercado até hoje. E você não lembra, que é muita coisa, a gente fica querendo trabalhar as músicas, e outra coisa que a gente tem, eu acho que todo artista tem isso, sempre que a gente lança um repertório, um álbum novo, a gente quer fazer que o povo entenda que aquele trabalho novo é bom, mas os caras, quem vai no show, não quer, o cara quer ver as músicas que marcou a época, quando era na época do CD, os caras chegavam para mim, ei, sem preconceito, esse CD está bom, o Mal Ré é melhor, aquele Ré está melhor, ou seja, ele não queria dizer que não gostou, ele pode dizer que não gostou, ele falava que estava bom, só que o Mal Ré é melhor, ou seja, o repertório que marcou, entendeu? Interessante isso, ô Genival, sei que é da noitada, tem sei quantos anos aí, mais de 20 anos, 30 anos de carreira, qual foi a história mais bizarra que tu já encontrou no meio da música, de casa de show? Até hoje tem, tem muitas. Conta um inesquecível. Pronto, ontem à noite, ontem à noite, a gente foi tocar na casa, não vou falar o nome, ontem à noite, a gente foi tocar na casa, quando chegou lá, a segurança mulher, a segurança mulher, não queria dizer que era muita gente na banda, não dava para entrar não, podia entrar todo mundo não, era muita gente na banda, tinha que pagar. Quantas pessoas eram? Nós estávamos em seis, achei, aí os meninos falaram, quando pararam uma banda com 30 pessoas? de não, porque é muita gente, tem que pagar, porque na outra banda já entrou não sei quanto, mas aí foi deisada, mas eu falei para o cara, aí eu olhei para ela assim, eu estava vendendo junto, falei, quer pegar as coisas para não ir embora? Aí o contratante, não pai, tu é dor, e aí chegou lá dentro, essa menina é recruta, entrou agora, mas aí ela tem que... O cara já viu música com o Padre? Não, a banda que ia tocar, o show era nossa, e a banda não disse que era muita gente, não podia entrar não. Essa daí é bizarra mesmo. Segurança, a segurança, aí eu nem, aí eu falei, nem vou conversar com, nem vou falar, o dono de gente boa, eu falei, nem vou conversar com ele agora não, porque depois eu converso tranquilo direitinho, mas nunca vi aquilo na minha vida. E o segurança, o rapaz, o homem, eu acho que ele já é mais recrutado, ele ficou olhando assim, e ela lá discutindo com o produtor, você não podia entrar na banda do mundo, porque era muita gente. Você tá doido. É coisa que você tem que dar risada, cara, porque... Já, quando tu era assim, mais novo, tu era aquele cara que cantava bêbado, essas coisas? Ah, já cantei várias vezes, já. Já fez homem de cima do palco, já? Não, nunca não, mas cantar bebendo, de ficar de fogo, já cantei várias vezes, mas de fazer coisa errada, não. Rapaz. Porque você tem que ter aquela experiência, você tem que segurar, quando o cara é novo, o cara faz muita... Muitas coisas. Lá no Nordeste mesmo, a gente é doido, começava a passar o som, começava a passar o som 5 horas da tarde, o cara começava a dar aqueles uísque bravos lá, e na época, na época, que não era nem uísque, era aquela montilha meio forte, pau. Ah, é duro, o cara não aguenta não, né? Eu tomei tanto na montilha, quando eu vi a Coca, quando eu vi a Coca, a Coca-Cola me dá vazia. É que a galera fazia Coca com montilha, Era Cuba, Cuba, né? Eu não fui da minha época não, véi. Ah, já tomei bastante já. E era gostoso, véi. E naquela época lá também, não tinha tipo esses combos, era catuaba, era vótico, não tinha tipo, não tinha um tempo pra cá, né? Tipo, ah, um combo de, não tinha, era essas bebidas aí, né? E, pelo menos no meu caso também, eu nem podia comprar garrafa de uísque não, então era drag com Coca, montilha com Coca, entendeu? Isso aí. Mas é, é uma coisa boa. E agora, graças a Deus, estamos aí mais uma vez, abrindo o caminho com mais umas músicas novas aí, umas melodias novas. É, agora eu quero fazer uma pergunta, você fez a música falando do Fiofó de Anitta, das partes íntimas dela, o Ré fazia essa pergunta que eu fiz naquele dia. Você não teve medo não, Genivaldi, de Anitta de processar? Como é que, explica a ideia dessa música, a história dela. Porque assim, se ela tivesse, seja quem for, né? Se você tem uma, você faz uma coisa, uma tatuagem pra você, beleza, é uma coisa sua, é uma coisa íntima sua, tá? Mas você não publicou. Pra ninguém, você fez pra você. E vaza pra mim, até eu faço uma música, e eu publico isso, aí sim, aí dá um processo grande. Mas não, mas no caso da moça lá, ela fez e publicou, e tá aí no Google, pra quem quiser ver. Então é diferente, então é público. Tornou-se público, é público. E eu não deixo passar alguma mesmo, eu falei, não, então quer dizer que você já foi lá ver, ver o vídeo de Anitta, já foi lá ver isso lá. É, pô, tem, eu acho que eu vi, pra mim fazer a música. Ah, sim, eu entendi. Como é que eu ia fazer a música se eu não sabia de nada? Então você me deu uma visita lá no X? Pesquisar direitinho, né? Não, é no Google normal. No Google normal tem? No Google normal, pra pessoa digitar aí. Nunca fui lá ver, né? No Google normal já vem. Sim, aí você fez a música. Aí fiz a música, e deu certo. Tá dando certo aí. Tá dando muito certo aí, né? Tem algumas críticas, não, nos comentários? Você não vê? Gente, pessoas maldosas pra comentar. Você pode gravar uma reza, rezando, o cara ruim, ele vai comentar ruim, de todo jeito. Gente, embora você tenha o seu lado brincalhão, você sempre faz música de humor e tal, mas você tem um lado, um lado que você leva muito também pro lado da política, que eu percebi, né? Dando uma pesquisa nas suas músicas, já fez música pro atual presidente, pra Xandão, e para os outros. Gostei que você falasse essa relação, sua com a política. Eu, a política não tenho relação nenhuma, eu não entendo nada de política. eu só achei que eu sou um cara assim, né? Eu fico muito pesquisando isso aí. Eu achei o momento, o momento oportunista pra mim entrar no mercado da internet, das redes sociais, naquela hora, e deu certo. Eu fiz quatro músicas, porque eu falei, bicho, eu vou... Eu falei, se eu ganhar que perder, eu não vou, né? Eu vou fazer. Aí preparei a música, quando... O que você fez pra Xandão? Não, a primeira que eu fiz foi foi pra o presidente Lula, né? Ah, sim. Eu fiz como se ele já tivesse ganhado, só que eu fiz a música, fiz a música, e deixei guardada. Aí falei pros caras, aí falei pro menino do estúdio, falei, se por acaso ele ganhar, no domingo, na segunda nós jogamos no mercado. Beleza. Aí o homo ganhou, eu tava até descendo daqui. O homo ganhou, falei pro cara, amanhã cedo, na segunda-feira, eu tô oito horas, tô aí, na cidade pequena, pra nós fazer o clipe, e subir agora mesmo. Mas pra toda a gente falar agora, que a música já tava pronta. Entendeu? Eu fiz. Falei, se ele não ganhar, tchau não. Meu amigo do céu, aí que fizemos esse clipe aí, ao pau com o meu, ao pipoco com o meu. Aí eu não tinha nada das redes sociais, já fui lá pra cima, tudo, e começou as críticas, né? Aí começaram a brigar. As oposições. Os lados. Quando eu via que o negócio tava acabando, o tempo de se matar, eu ia lá, boa tarde meus amigos, bom dia meus amigos. Aí começava a briga deles de novo, cara. Aí sim, beleza. Aí fiz essa do, 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 do presidente que ganhou, né? Aí, aí fiz, eu preparei a do, a da, da posse dele. A posse dele. Lindo. Foi outro estouro. Tem tudo aqui, tudo acima de 4 milhões elas. Outro estouro. Aí, foi quando o, o, o presidente que perdeu, saiu do Brasil, né? Saiu do Brasil. Aí, não, minto, antes do, antes do, do, do presidente que perdeu, saiu do Brasil, teve a bagunça lá, dos caras quebrando as coisas lá na, Eu sei, na Brasília. Que era pra ser a posse do homem, os caras quebraram tudo. Aí eu aproveitei e falei, agora também. Foram quatro músicas. Foi outra que estourou também. Aí, aquietou. Passou uns três meses, acho que dois, três meses. Eu estava assistindo a reportagem, é porque o Bolsonaro vai voltar, tá, tá. Caramba, dá outra música, cara, né? Vai voltar. Falei, vou preparar, vou deixar, aí preparei, cheguei bonitinho. Aí na hora que ele pisou, aí estourou, aí essa foi estoura. E aí a última que você fez foi a de Xandão, que essa aí... Foi essa, avisa pra Xandão que o Fuljão voltou. Ele não é trabalhador, ele tá desempregado. Foi essa aí. E Xandão é complicado, você sabe, né? Eu não me envolvo muito de política, eu não sei muito falar sobre política, eu sei que eu enrolo no negócio por cima, você não recebeu nada de política, é dois. Nada, 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 nada. Só vou lá e voto, e acabou, e tchau, e... Pau quebra, né? O importante é levar entretenimento pras pessoas, né? É, entendeu? Mas assim mesmo, só que a gente que é compositor, a gente tem que... Pra você fazer um bom trabalho, você tem que estar sempre ciente e nas horas oportunistas mesmo. Os momentos, né? Os momentos oportunistas, entendeu? Porque senão você deixa passar, acabou. Interessante. O Emerson, é interessante falar aqui, é... Porque não é por acaso, né? Muita gente fala assim, ah, fulano deu sorte, né? É, então tudo tem um planejamento, uma visão, você vê, é interessante você analisar que ele já tinha feito a música, a música tava no forno, quem tinha, se ganhar, eu vou lançar, se não... Então teve todo, né? Uma visão, ali, um preparamento, né? Isso aí é muito interessante, você tem que estar ligado em tudo que ela tá contando nos principais ações, né? Porque hoje, querendo não, a música é descartável, né? Então foi duas que eu fiz assim, que eu preparei e deixei, foi quando o presidente Lula ganhou e quando o Bolsonaro voltou. Falei, vou deixar prontinho, porque de repente, nem a música pra aquele momento, então eu nem lançava. Ou seja, isso aí também é bom, porque tem muita gente que não sabe separar as coisas, ou seja, você não tá do lado de ninguém, você só tá fazendo o seu trabalho, né? Eu tô lá não, né? Só tava fazendo o seu trabalho. Eu até usou com os caras no show, eu disse que eu não tenho partido não, eu não sou mulher pra ter partido. Cara, eu cheguei em São José dos Campos e o cara pulava, cara, e mandava bola de rádio, eu falei, diabo, esse cara tá tão animado assim. Enquanto é, meu show, ele veio tirar uma foto, me abraçou, jogou no barco assim, diabo é isso, macho? Rapaz, por causa das suas músicas, eu acreditei, eu ganhei um caminhão novo, eu apostei, ganhei um caminhão novo. Não ia, velho. Eu falei, eu tô apostando porque eu tô apostando, mas eu só apostei porque eu ouvi tua música, eu ouvi, e me deu força pra apostar, ganhei um caminhão zero. Caramba, é isso, aí se deu de bem. Gente, qual é a maior dificuldade que você vê no meio da música aqui em São Paulo? Cara, em São Paulo é o seguinte, resumindo a pergunta que eu acho que o meu amigo Chão já, até já falou, antigamente tinha muitas casas de shows, boa, muitas casas de shows, boa. Hoje tem poucas casas de show e tem muitos artistas e todo mundo quer trabalhar e precisa trabalhar. É verdade. Entendeu? Todo mundo quer trabalhar e precisa trabalhar. Então, a dificuldade é essa aí, entendeu? É verdade. Hoje tem muito mais bazinhos, bazinhos tem bazinhos, mas o meu Michel tem uma casa de show, o que acontece? As datas melhores, os caras já vai lá, aí, por exemplo, você é um artista, você vai lá pedir uma data pra ele, o cara vem e oferece, o cara quer a mesma data, mas já tá com fulano, o cara oferece três bandas pra fazer o evento. É verdade. É complicado. Entendeu? E vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Não, tá bem. É assim a vida, mas, mas, por isso que eu falo, o cara tem que trabalhar, botar música no mercado pra dar uma decolada igual essa do Fio Foda e Anitta aí, que é pra você abrir mercado. Abrir mercado, é verdade. Abrir mercado, abri mercado. Hoje, falei pra ele, até troquei meu telefone, tirei meu telefone do Instagram e do Facebook, da parte do Facebook, tirei, botei do empresário que é o Ivan Silva, mandou um abraço pro nosso empresário Ivan Silva que é que tá vendendo shows agora, né, cuidando shows. Por quê? Porque eu não aguentava mais. Você viu, uma música que ainda tá, a música ainda tá, não estourou não, tá entrando no mercado. E eu não aguentava mais, pô, mensagem, ligação, eu não aguentava mais. Falei, não, não vou dar conta. Aí tirei, entendeu? Por quê? Porque você tem que abrir mercado. Tem que abrir mercado. Sabe o que é, ó, tem um mês que essa música tá entrando no mercado, tem um mês, já chegou mensagem pra mim do Amapá, de Rondônia, de tudo que acontece em lugar longe aí. Entendeu? E qual é o estado, assim, brasileiro que tu, tu acha que tu as músicas não entrou e tu tem vontade de entrar assim pra cantar? Eu não sei, não posso saber. Tu já cantou em todos os estados? Não, não. Mas aí eu não posso saber porque tem muitos que a música tocou muito, mas os caras nunca teve a oportunidade de levar a gente lá. Nunca deu certo as... Quais foram os estados, assim, que mais abraçou o teu projeto? O estado que mais, além de São Paulo, que foi, estourei em São Paulo, a vitrine de São Paulo, aí veio o estado do Piauí, que eu toquei de Piauí, toquei de ponta a ponta, o estado do Piauí, Bahia, toquei de uma boa parte da Bahia, Ceará, toquei muito Ceará e o estado do Maranhão. O estado do Maranhão foi o primeiro estado que eu fui quando eu estourei aqui. Fiquei 30 dias andando de ponta a ponta. Porque é muito difícil alguém estourar aqui em São Paulo e ir para o Nordeste. Geralmente, nós vimos, o cara estourou no Nordeste e veio para São Paulo, né? É porque São Paulo é assim, você estourando, mesmo antes da internet e agora também com a internet, você estourando em São Paulo, você estoura para o mundo, para o Brasil todo. O São Paulo, a vitrine é muito grande, entendeu? É verdade. Você estourou aqui, por isso que todas as bandas que estouram no Nordeste, o sonho deles é estourar aqui. Porque você tem tudo na mão aqui, né? É, os caras falam que quando chegam em São Paulo, que estourou em São Paulo, às vezes tem gente que vem para São Paulo e nem faz shows grandiosos, mas só pela vitrine, só para ter aquele status, vem fazer, né? E tudo mais fácil. Por exemplo, o estúdio maravilhoso que nós estamos aqui batendo esse papo aqui, esse papo maravilhoso em amigos, que é um estúdio maravilhoso. No Nordeste, você vai viajar quase cento e quinhentos quilômetros para você chegar num espaço desse aqui para você fazer um bate-papo desse. Não tem. É mais difícil. É real. Aí o cara vai gravar uma televisão, você vai ter que se dirigir até a capital. Então vai ver, depende do lugar que você mora, mil quilômetros, oitocentos quilômetros, entendeu? Você vai viajar o dia todo. O dia todo, então é mais difícil. É mais difícil. E a tua cidade lá na... Nunca fiz. O Estádio de Alagoas, nunca fiz o show no Estádio de Alagoas em lugar nenhum. Isso que eu já ia te perguntar. E não é por nada não, porque quando eu vim de lá eu não era cantor e cantor assim. Eu vim estourar aqui. Mas não sei, nunca deu certo. E a tua cidade em si, ninguém nunca te procurou para fazer um show? Não, porque eu acho que o pessoal nem sabe. vim da roça, rapaz. Mesmo assim, 17 anos no meio da roça. Tu nunca mais nem voltou lá para dar um rolé? Como é que é a sensação de você estourar por todo, praticamente todo o Brasil e não voltar na sua cidade para cantar? Qual é a sensação assim? Não sei. Não sei. No mínimo é curioso. É, no mínimo, no mínimo. E tem aquela questão que dizem que santo de casa não faz milagre, né? É. Então, mas aí para as pessoas do mercado de 30 anos para cá, eles não me conhecem. Só recapitular, qual é a tua cidade mesmo? Traipú, né? Traipú. Então, o pessoal não me conhece. E aqueles que eram da minha época, que foram da minha época, entendeu? Então, estão os tiozão já, também. Estão os tiozão, na roça, os caras não... Só que assim, eu não entendo porque eu não fiz show no estado de Alagoas, a Índia, porque eu não era artista lá, ninguém me conheceu como artista. Só que o CD tocou geral, a música toca geral. E ninguém nunca nem chamou, né? Né, nunca. O Toca do Vale falou para mim. Toca do Vale vinha dois e dois meses e vinha para São Paulo e falou para mim que ia fazer show lá em Iarapiraca, que é uma cidade mais considerada em Alagoas, Iarapiraca, além de Maceió. Aí disse que o prefeito ia buscar ele no aeroporto com a caminhonete. O show era Toca do Vale e o cara chegava lá para buscar ele e tocar no meu CD. E lá, rapaz, como é que tu nunca toca em Alagoas, rapaz? Aí o prefeito é uma mocha saco teu. Na época, né? Isso é outro, né? Falei, não conheço ninguém lá. Só que também, no mesmo instante, eu falo. Isso aí foi falta do representante. Ia até lá, buscar, ver quem é os caras. Naquela época, você estava tão estourado. Não tem uma equipe por trás de você que você nem liga muito. Não, os caras só queriam sugar, só São Paulo. E sugaram São Paulo porque é um lugar fácil de ganhar dinheiro. Rio de Janeiro, o Rio, né? Mas no caso, isso também chega a ser um erro também, né? Sim, sim, sim. Porque você deixa de abrir novo lexo em outros lugares, né? Sim, porque assim, a música toca, toca, mas se não tem uma pessoa para ir lá e representar e bora fazer aqui, e bora ir lá conhecer o Michel Produção da Vida, conhecer o fulano para fazer um projeto naquele estado ali, aí para, porque hoje em dia é assim. A música começa a tocar daqui a pouco já chegou e está tocando, entendeu? É verdade. E se você já não fizer o projeto para já começar a trabalhar ali também, acabou. Porque a vantagem de você ter representantes, tipo, você tem um representante de Sergipe, ou na Bahia, Lagoas, Maranhão, e ali aquele representante vai fazendo o seu trabalho, então você não fica saturado somente no estado, né? Não, não, não fica não, entendeu? Então você vai lá, você trabalha, você tem espaço, sem trabalhar. Esse é o jogo do artista, é isso aí. É interessante. Entendeu? É isso que eu falo, talvez lá em Alagoas não teve isso aí, não teve um cara para ir até lá, entendeu? Fazer o esquema de isso aí e tudo. Representantes de Alagoas, vamos levar, Genival, para o Roça e Preconceito para fazer um show de que saiba na cidade dele. E agora estourado de novo com a música Fiofó de Anitta, hein? Michel, Michel, vou falar o que para a Genival e Michel? Rapaz, eu queria fazer uma pergunta para a Genival. É meio que uma marca registrada dele e do show dele, né? A gente quando ele chega na carra de show, chegou o homem do gritinho, outros falam do tirinho. Aí eu queria saber da onde que veio essa ideia aí do gritinho, do tirinho, da onde que veio, Genival? Veio de mim mesmo, a gente tocando no boteco, né? Você tocava no boteco, o que que fazia? Eu não bebia na época. Já viu os caras? Eu toquei a minha vida inteira no boteco, eu não bebia, só água. E tocando ali, na hora do insola a gente começava a falar besteira, dar grito, alguma coisa, dava um grito ali e os caras gostavam, os bebos gostaram, aí vai, quando você esqueceu, passa, aí vai pegando. Aí quando eu gravei o CD, eu falei, vou colocar também, né? Coloquei, mas nunca na minha vida eu imaginava que ia marcar, que o pessoal ia gostar, que ia estourar a música com aquele negócio, enfim, por acaso. Olha o tirinho. O pessoal pergunta bastante, nas casas de show, é o do tirinho, aí o homem chegou, aí começa. A gente fez, vários lugares acontecem aí, mas eu tava no show do CTN, no radioatório, nesse dia tem umas 5 bandas, começou cedo, umas 5 bandas de forró. E aquilo que eu falei pra você, que o artista tem que ter personalidade própria, tem que ter estilo próprio, quer dizer. E praticamente as outras 4 bandas tudo tocando no mesmo repertório. Desce uma e sobe a outra, mesmo repertório. Quando eu tô passando, a minha banda tá indo na frente, tô indo atrás, meu produtor, aí eu vi quando o cara falou, ó o velho, você pregocete chegou, agora tem forró de verdade. Entendeu? Isso é bom, né? É bom porque já, na hora que a gente entra, o nosso estilo é totalmente diferente, é o meu estilo e acabou. Você conversa muito ou é pau mesmo do início ao fim? Não, é pau do início ao fim. É pegado, o show do homem é pegado. Bota pra quebrar mesmo. Você tem dançarina na sua banda? Hoje mais não. Não é não? Já tive, já cheguei a trabalhar com 6 dançarinas, né? Eu fui a primeira banda a tirar balé do palco. Por que você tirou balé do palco? Porque foi, as casas começaram também a diminuir palco, começou a ficar difícil, passei. Teve uma hora que eu tava olhando assim, tava com 6 meninas dançando. subia duas, depois subia mais duas, depois subia mais duas. Falei, fazendo o que, né? Ou seja, não tinha como, tinha palco pra isso. Aí eu fui e tirei. Aí achei que os caras iam achar ruim. Aí, o primeiro show que eu fiz é balé, eu falei, cara, as dançarinas não veem não, e agora? O cara falou pra mim assim, o tecladista daí, eu falei, tá, então pronto, dando você o tecladista desse jeito. Mas a vantagem da dançarina é que a galera fica ali na frente, só de olho, né? Sim, mas aí, a casa de show tem que ter um palco proporcional pra que você mostre aquele show. Você tá com um monte de gente, um monte de menina bonita, mas não pode mostrar o show que os palcos é desse tamanho. É verdade. Entendeu? Aí, como é que vai trabalhar? E trabalhar com várias mulheres assim na banda, o balé que você falou, tinha 6, 7 dançarinas, dá muito trabalho? Não, dá trabalho, mas cada um cuida de cada um, né? Tem a pessoa que cuida das meninas, entendeu? Aí tem o cabra que cuida dos meninos, da banda, aí tem o outro cabra que cuida de mim, cada um tem que cuidar, senão você não aguenta. É porque geralmente as pessoas falam que tiraram o balé das bandas até por uma questão de dinheiro, de custo, né? Mas no seu caso foi totalmente diferente. Não, foi por causa disso mesmo, porque chegava a hora que subia duas meninas e ficava... Duas lá embaixo. Duas lá embaixo. Aí quando subia outra joga, não cabia dos palcos. Entendeu? Aí eu falei, não, aí tirei. E nos seus shows hoje é mais ali, tipo, só o teclado mesmo? Você já pensou em colocar banda completa? Já trabalhei com banda completa, fiquei dois anos trabalhando com banda completa, que eu vendi uns carnaval lá no Maranhão, na região de Balsa, o nome das pessoas de Balsa lá. E aí eu montei a banda, só que a ideia era pra montar a banda e fazer o carnaval e dispensar os meninos. E aí eu que segurei os meninos uns dois anos aí já. Foi mais um problema que eu arrumei em São Paulo. Porque aqui... Porque às vezes você vai montar a banda completa, fica bonito, mas ninguém quer pagar o valor. A questão não é essa, é pra montar correria, cara. É. Correria, pô. Você já chega atrasado no show, ainda tem mais... O tempo de fazer o show é o tempo de montar uma banda. Caralho, demorar aí de 30 a 40 minutos pra montar uma banda, 40 minutos pra montar e passar uma banda, é o tempo que eu tô terminando meu show. É. É que São Paulo, São Paulo, o pessoal fala que é a terra da correria, né? É correria. Entendeu? Não dá certo, não sei, poxa, demorar 40 minutos pra tá fazendo uma coisa, fazer outra, e aqui o pessoal é... O público não entende também, Já tá comprando, ô, cadê? Vamos, vamos. Já foi vaiada alguma vez? Já a gente, vamos. Ah, mas se eu fui, eu não vi, não. Já teve alguma ocasião, assim, de tu tá cantando ali normalmente e tem um cara ali embaixo dando o dedo? Dando o dedo. Toda hora eu tenho um indivíduo pra encher o saco. Toda hora, toda hora. Agora mesmo, tem um mês e pouco, aqui no... Nipoá, Lula de Nipoá. Eu tô toda hora que eu chego perto do palco, o cabelo ia lá e puxava a minha camisa. O cabelo ia puxar a minha camisa. Ah, eu peguei lá. Falei, meu amigo, eu tô aqui pra trabalhar, eu tô aqui, ó, quantas pessoas tem aqui pra fazer um trabalho bonito pra eles. Você não deixa eu trabalhar, encher meu saco aqui, cara. Aí o segurança pegou e trouxe ele de lá. O cara só estragar, falei, não é possível, o cara só vai estragar uma feca dessa aqui. Isso é complicado, que às vezes, sei lá, o show tem mil, duas mil pessoas, todo mundo te aplaudindo. Aí, de um, a gente perde a cabeça, né, velho? O pessoal vem muito, isso aí já virou moda, quando o palco é baixo, o pessoal vem muito com o celular e entrega o celular. Eles querem fazer a foto com você, aí eu pego o celular, porque fica melhor. Eu pego o celular, faço a foto com ele, entrego pra ele, vou fazendo isso. Toda vez que eu faço isso, o cara puxava a minha camisa e teve que derrubar o do palco. Ah, eu fiquei nervoso demais. Isso acontece direto. E o gostoso, ontem mesmo, eu tava falando com os meninos, falei, meu, é da hora. Só que essa aí, essa aí o pessoal fala, não é a licença. Chega aquelas, aquelas, aquela senhora, mas senhora mesmo, bem, 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 bem mais velha do que eu, né? E eu gostoso que ela chegue assim e fale, olha, eu sou seu fã demais, eu sou seu fã desde criança. Aí eu digo, então eu sou o vinhense de Cristo. É gostoso demais, mano. Agora já tá virando moda, quando tem um casalzinho ali, bem antiguinho, dançando, aí eu ponto por mim e digo, ó, esse casal aqui é meu fã desde criança. Mas isso eles falam, isso aí já não enche o saco, eles falam, não é licença. Não sei como é que é. Ou seja, ficou a vida inteira, de quando eu estourei, né? Eles ouvindo, eles falam que é desde criança. Ah, eu sei. Aí eu vi, o pessoal da banda, você tem quantos anos, cara? Falei, sou do tempo de Cristo. Foi interessante você falar sobre essa questão do celular, que as pessoas ficam na frente. Tem muitos artistas que hoje em dia se incomodam muito com essa questão do celular. Às vezes você tá cantando e fazendo trabalho, tá focado ali cantando, aí de repente vem uma pessoa dar o celular, aí vem outro. E aí quando de repente vem aquele vídeo na bola de neve, várias pessoas te dando o celular. Tu se incomoda de alguma forma, o que é que tu acha disso? Não, não, eu só não gosto, a única coisa ruim é quando a pessoa fica ali puxando. Você vai fazer uma foto com alguém e o cara vem que fica ali puxando, a outra vem que puxar, que aí tira seu foco. Mas fazer foto não, é normal. Tu acha que não atrapalha a questão do show? Não atrapalha, não. Atrapalha, não. Até porque a gente quer isso, né, cara? O artista luta por isso. Tem muita gente que se incomoda, né? Você sabe. É, pessoas que eu acho que não tá preparado, né, cara? Porque você luta pra ter público. Já teve aqui na Praça da Água teve um show meu que teve um artista que foi... Primeiro foi o Sem Preconceito, depois teve outro artista. E, pô, eu fiquei sabendo que o cara não cantou porque a casa tava muito cheia e o cara tinha que passar pelo meio de um povo pra ir até o camarim. Eu falei, pô, o cara luta pra ter público do lado dele. Agora que tem público, tem medo. Pior que é verdade mesmo. Tem muitos artistas que nessa questão se escondem ali no camarim pra não tirar foto. Eu acho que o Michel já deve ter presenciado alguma coisa assim de um artista estrela ali no camarim, né? Já, eu passo muita decepção. Aí eu chego em casa, eu desabafo muito, assim, com minha esposa, né? Eu até costumo dizer, assim, que o fã, quando ele tem um artista, assim, que ele gosta demais, eu costumo dizer que é melhor ele não conhecer, sabe? De tanta decepção que eu já passei. E são pessoas que, às vezes, você contrata e tudo. E nas redes sociais ela é uma coisa. E quando você vai ver pessoalmente não tem nada a ver daquilo ali, sabe? Então, eu mesmo, particularmente, quem me conhece sabe, sempre eu procuro dar uma recepção legal, uma atenção legal pro artista, né? Pra todos, na verdade, mas no trabalho, né? Pro artista. E, às vezes, eu crio uma expectativa quando chega na hora não tem nada a ver com aquilo. Pode falar, né, irmão? Eu tenho muitos amigos, amigos meus mesmo, caba cantor estourado, tenho muito, eu conheço um milhão que os caras, aqui na frente das câmaras, aqui os caras são as pessoas maravilhosas, mas são doentes de coração, são pessoas mal amadas, entendeu? São mal amados. Eles sofrem mais tentando mostrar pras pessoas que ele é humilde do que se ele falasse que ele não sou, não sou, se dane. Tem muitos assim, cara. Muitos, muitos, não entendo porquê. Mas tu já se embaraçou com alguém assim no teu meio assim, tipo, colega de profissão? Eu fico chateado quando eu, como meu amigo Michel falou, fico chateado quando eu vejo essas atitudes, entendeu? O fã tá ali, o cara debaixo de chuva, o cara vem, o cara enfrenta uma fila, o cara entra. Tudo bem que tem shows que não dá pra nós atender todo mundo, mas o cara ficar escondido, se esconder do povo, por quê? Eu já passei, eu passo aí o pessoal beliscando a mulher, beliscando na bunda da gente, soltando o cabelo. Fazer o quê, cara? É o nosso trampo. Você quer isso? É verdade. Você quer isso? Porque se não fosse o público, você não era nada, né? Enquanto tem uns se escondendo com medo do povo, o povo não chega perto dele, tem outros no boteco querendo estourar pra ter o público dele, do lado dele. É verdade, isso é bem interessante. Entendeu? Então, nós queremos o quê? Nós queremos o público perto da gente. Ô, Genival, e você já se decepcionou alguma vez na vida com um artista, um artista que você conhecia, como o Michel falou, já se decepcionou também? Já me decepcionei inúmeras vezes. E você, como artista, você já conheceu alguém que você tinha como inspiração no meio da música e depois você se decepcionou? Não, nesse caso aí, decepcionar totalmente, não, mas já fiquei um pouco chateado. Sem falar o nome do santo, só o milagre foi o que aconteceu na época. Aconteceu e acontece ainda, né? Por exemplo, eu fui convidado, eu tenho um artista muito famoso, muito amigo, que vinha pra aqui e sempre ficava lá em casa, ia lá, mas enfim. E aí eu fui convidado pra participar de um DVD desse artista lá em Fortaleza, lá no Nordeste, uma cidade chamada Morada Nova, mas fez Morada Nova esse DVD. Cancelei nove shows meus aqui do final de semana, cancelei, peguei o avião, fui lá, paguei tudo, meu bolso, toda a despesa, fiquei lá uma semana, acho que uma semana e pouco. Gravamos esse DVD, fizemos outro show junto, enfim, aquela bagunça toda. Aí depois eles, ele tava numa empresa, foi pra outra, enfim, aí esse DVD não saiu. Acabou o DVD, não saiu. e até aí tudo bem. E hoje o cara, o cara veio estar em São Paulo, o cara não tem aquela consideração que a gente tinha na época, um pelo outro, entendeu? Na época você era mais estourado que ele? Ele já tinha sido, tava mais tranquilo, eu tava no auge, né? Tava no auge, né? Mas eu acho que isso aí não quer dizer nada, o cara fez amizade e acabou. Independente se você tá aqui ou aqui. Sucesso não é. Porque o que, sucesso é só com certeza ali também, Sucesso não é amizade, é amizade. Eu, 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 quando eu vou na casa dele, a bagunça. Quando eu chego na casa de Marquinho, eu peço pra ele comprar as coisas na feira lá, pra nós fazer, e eu já vou pra cozinha. Marquinho trazia, ele pega a motinha dele, paga, ele precisa rapidinho de moto, e eu vou pra cozinha, quando ele chega, eu já tô com um monte de coisa, com um monte de bagunça feita lá pra nós cobrir, então, isso chama-se amizade, respeito um pelo outro. Hoje em dia isso é difícil, né? Depende do que o cara tem, nada a ver com a situação que o cara tá. Até mesmo a questão da gratidão, né? Porque quando ele precisou pra você participar, como você falou, você deixou sua agenda, deixou todo o seu trabalho aqui, se deslocou até lá, né? Então, eu acho que no mínimo a questão da gratidão, né, Emerson? É, gratidão tem que ter. Eu tava em Peruíbe, Marquinho falou, gente falou, gente falou, eu quero, eu canto uma música, mas eu, foi um que nós fizemos agora a música, uma música, tem uns seis meses aí. Eu vi essa música. O Mela Mela, eu vou ver pro Mela Mela, aí ele mandou uma música pra mim, já tinha feito a parte dele, mandou pra mim. Eu subi, empatei como é que as coisas, eu subi de Peruíbe, cheguei na casa dele umas 10 horas da manhã, o rapaz tava lá com o computador, o negócio lá, eu gravei a música, botei voz na música, e fizemos o clipe na mesma hora. Botei voz, já fiz o clipe. E já tomei uma cachaça já, já baguncei, já fiz pra cozinha, fiz um monte de bagunça. Pô, isso é legal, entendeu? Isso vai muito além da música, né? Entendeu? E outra coisa, é as parcerias que você pensa que não, mas isso aí ajuda muito, ajuda muito. Ajuda mesmo. Entendeu? Então, eu falo pra você, o cara tá aí, aí só para o cara, fica no final de semana, chega na quinta-feira, vai embora na segunda. Ou a gente vai, você perguntou assim, botou Itaú, canta aqui, passa aqui pra me ver, já que o cara não tem como se comover até onde você tá, porque o cara tá no hotel, alguma coisa, passa aqui pra me ver, bora tomar um café, isso é legal, mano. Isso é legal mesmo, porque isso é difícil de acontecer. E o que que tu acha do meio da música de São Paulo em si? Tu acha que o meio da música em São Paulo é unido ou é desunido? Desunido demais, pelo menos no lado do forró. O lado do forró, cara, se nós fossem unidos, se nós do forró fossem unidos, era bom demais, cara. Era bom demais. Mas os caras são desunidos demais. E aí, às vezes, você tem um cara do coração bom que você quer fazer diferente, mas você não consegue. Tá calejado. Não tem como eu fazer umas coisas boas contigo se tu não quer. É o que você não quer, é assim, os caras é cheio de querer atropelar, não tem necessidade disso. O que que tu acha mais ruim, assim, no nosso meio do forró aqui em São Paulo? É isso aí, é o neguinho querer atropelar o outro pra se dar bem, isso não existe, já teve ver de tu, tipo, ah, um exemplo, vou fechar um show aqui na casa de show de Michel, por x valor, vamos supor assim, ah, vou fechar por 10 mil, aí daqui a pouco chega outra pessoa e fala assim, não, eu vou por 2 mil. Já teve essa... Os caras fazem a derrubar, os caras oferecem a banda de graça só pra dar um tanto por cento da porta, né? É verdade. Não, eu boto aí você não dá tanto por cento da porta e tira o cara, direto isso acontece. Já caiu um show do teu assim? Já, hein, eu nunca derrubei ninguém, mas caiu. Rapaz, é, surpreso com isso. Eu particularmente sofro com isso, porque, assim, eu atuo nos dois mercados, né, eu atuo como dono de carro de show e como empresário, eu vendo shows também, né? Então, várias vezes, eu sei, como eu tô no meio, eu sei, eu tenho a data de uma banda marcada um mês, aí quando chega faltando, vai, duas semanas, ah, teve um problema aqui na agenda e tal, não vai dar pra gente fazer. Só que como eu sou do meio, eu tenho muito contato, né? Eu procuro ir a fundo, saber o que realmente aconteceu, né? Aí quando eu vou saber é porque o fulano da outra casa deu dois mil a mais. Aí o cara foi e se vendeu, tirou minha data, entendeu? Tem isso direto. E é porque eu sou do meio, né? Eu tenho acesso aí à galera e tudo, pessoal do forró, né? Então, se comigo acontece isso, imagine com o pessoal que não... Os artistas, os caras derrubam mesmo, rapaz. Infelizmente, é uma triste realidade, né? Não tem necessidade disso, não existe, não tem necessidade disso. Eu digo, eu penso, meu Deus, caramba, já passou tanta necessidade, cara. Agora nós estamos de barriga cheia aí, não tem necessidade de eu querer foder com a tua vida. Se o cara já está lascado, bicho, pra quê? Deixa o cara. Deixa o cara. Se eu não puder ajudar, então deixa o cara quietinho lá. Mas isso, entendeu? A consideração da galera é bem pouca, né? É muito pouca, infelizmente, né? Ontem mesmo eu estava tocando o show, o primeiro show, aí uma moça bonita grandona lá embaixo e com um rapaz deficiente visual, né? Aí ela fez assim, eu baixei, ela falou, eu sou cantora e ele aqui é tecladista, ele toca muito. O sonho dele é tocar uma música aí com você. Eu falei, agora, mas eles me pegaram, subiu lá, ele tocou e a menina cantou. Cantou bonito demais, umas músicas de Magnifico lá, tocou as três músicas lá. Pô, isso é legal, vai me atrapalhar em quê? Ela já falou, eu sou cantora e ele toca muito bem, entendeu? Pô, aqui isso é legal. Fez os vídeos, fez os negocinhos dela lá e desceu com ele lá e acabou. Vai atrapalhar em quê? E querendo ou não, você mudou a vida daquela pessoa, ela nunca mais vai esquecer essa oportunidade, né? Entendeu? Impactou ali ela naquele momento. Sem preconceito, eu fui lá, né? E isso é coisa que, agora sim, tem momentos que você, às vezes a pessoa perde a oportunidade, mas você já tá terminando o show porque você tá correndo pra outro, aí não dá. Mas se der pra dar a oportunidade, não é que você vai abrir seu palco também pra qualquer um. O cara bebê, vem chegar lá e encheu o saco, não. Mas, você sabe que a pessoa cantou, já se identificou, tá bonitinha ali, não tá bebida, não tá nada, deixa o cara cantar uma música. Não custa nada, né? Não custa nada. O cara cantou uma música, canta aí, entendeu? Isso é verdade, porque o meio musical é complicado. E já teve, assim, aquele artista que te surpreendeu positivamente? Aquela pessoa que tu, poxa, aquele artista ali é meio chato, mas quando tu conheceu, tu viu que ele é totalmente diferente do que a pessoa. Já, já, já. Quem foi o artista, assim? Gente legal pra caramba. Eu não vou falar por causa dele, mas já teve. De eu achar que o cara, assim, pela aparência do cara, eu falei, pô, esse cara não é legal, não. E depois, quando chega a conhecer o cara, realmente o cara não é nada a ver. Entendeu? Isso que é bom, né? Porque quando o cara se surpreende positivamente, tem coisa melhor, não, né? Sei que é... A vida, o trabalho do artista é um trabalho como o outro qualquer, não muda nada. Só muda que ele tá mexendo com o público ali toda hora. Mas a responsabilidade é a mesma e o respeito que ele tem que ter é o mesmo. Entendeu? Interessante. Tem que ter o mesmo. E sobre os teus novos projetos, o que é que o público em si pode esperar aí que está por vir? Cara, todo dia música nova, todo dia... Eu costumo falar que agora é uma máquina de fabricar sucesso. Todo dia música nova. Tô refazendo, tô refazendo com a mesma pegada, mas refazendo tudo. Umas músicas que já foi sucesso, né? No passado, o pessoal tá curtindo pra caramba. E é isso aí. Música nova no mercado, toda hora, toda hora, toda hora. E vamos pra cima. E tu demorou muito pra se adaptar essa questão nas redes sociais assim? Demorei. Demorei, perdi dinheiro pra caramba, que eu não sabia. Quando eu vim descobrir que a rede social dava dinheiro, os caras, as editoras dando gravador, ela tinha mais de três anos já. Tá certo. Mas é isso, Michel, você tem alguma pergunta aí pra fazer pra Genival, hein? Não, era mais essa daí mesmo, aí do gritinho que tava aqui. Eu não poderia esquecer de perguntar essa, né? Eu ia perguntar aí do Tupete também, que é outra marca, mas ele já falou que se inspirou em Chimbinha, né? Essas aí que a galera me pergunta muito, né? E aí ele não pode, não. Quando ele chega no show, o pessoal já olha pro Tupete, é a cor do Tupete. Não, uma coisa que às vezes eu fico bolado é o seguinte, o cara quer um vídeo do show, eu tenho um show na casa dele, faz um vídeo aí pra mim. Ah, só que aí eu não tô de Tupete, eu tô de boné, tu sabe, tu desarrumadão dirigindo. Aí tem uma vez que o cara encheu o saco, eu fiz o vídeo, só que eu tava de boné, o cara, não, você tem que tirar o boné. Só que o cara tá certo, o cara tá certo, que é a marca, né? Tem que ter a marca registrada, né? Se tirar aí, a galera já estranha também, né? Ah, estranha. E outra coisa, pra eu fazer uma foto com fã, de boné o cara, pô, não, eu quero, eu quero, não sei, pra você, eu quero muito Tupete. Santa André, uma vez eu vendi um show pra você na casa lá em Santa André, né? Aí você tava na correria, você morava em São Paulo ainda, né? Aí não, pode fazer o vídeo assim mesmo, aí você fez de boné, aí eu mandei. Aí naquela época lá tinha, aqui em São Paulo, deixa eu ver, há uns 10 anos atrás, aí tinha muita onda de banda falsa, não tinha, as redes sociais não eram fortes igual agora, né? Hoje você entra na agenda da banda e você sabe que não tá em São Paulo. Naquela época não era, não era igual hoje, não tinha esse mercado assim, né? Nessa proporção. Aí eu mandei o vídeo pro contratante, aí ele falou, não, pelo amor de Deus, mano, ele mostrou o Tupete, vão achar que é o Sem Preconceito falso. Eu falei, já inventaram, ele falou, mais na dúvida, vai saber. Já inventaram já alguma banda falsa já com o nome de São Paulo Sem Preconceito? Não, eu falei, eu falo pros caras que os caras podem até tentar, mas o cara não vai conseguir por causa do gritinho, pô. Aí não, se não tiver um gritinho, não vai não. Tem um fã, aqui na Zona Sul, ali pro lado da Guarapiranga, tem um fã meu que toca no boteco, mas o cara, o repertório todinho, o cabelo do mesmo jeito, muito da hora, cara. Isso é, querendo ou não, aquilo que você falou, divulga o trabalho seu também, né? sim, pô, aquela coisa, o cara não vai querer se inspirar em nenhum bandido, se o cara se inspirar em mim, porque eu tenho algo que... Positivo na vida dele, né? Isso, isso é lindo, isso é lindo, isso é lindo, isso é lindo, e se eu tenho oportunidade de cantar uma música com ele também. Olha aí, isso é bacana. Eu não vejo diferença nisso aí. Mas é isso, Genival, primeiramente, queria te agradecer, segunda vez, primeiro já falei, queria te agradecer por você ter aceitado esse bate-papo aí e conhecer um pouco da sua história, E agradecer também a Michel, o produtor de ter aceitado aí. Rapazes, eu nem olho, essa é a sua primeira vez, né Michel? Minha primeira vez no podcast, é normal, né? E falar pra galerinha aí, ó, sem preconceito, música nova, vai lá que toda a rede social tá chegando, hein? Tanto trecho da música de Anitta aí. O vejo é meu compadre, que prazer pra dar bonita, fizeram a tatuagem no fiofo de Anitta, botaram ela de quatro e o cabo desceu a rip e o outro meteu a agulha no bufante de Anitta. Olha aí, Michel. É isso aí, Emerson, eu queria aproveitar a oportunidade também pra te agradecer, né, pelo convite mais uma vez, e assim, pela importância do seu trabalho hoje pra gente, que tá no mercado do forró, né? Você vem levando o trabalho da gente pra hoje nacional, né, graças a Deus, o pessoal, sempre que eu posto uma foto do seu lado, o pessoal comenta, vários cantores assim, que ainda não chegaram no sucesso, ou sou fã dele, sou fã do trabalho dele, então, pra gente, você não tem noção do quanto que você vem impactando o mercado da gente, sabe, o seu trabalho, então, eu sou muito grato, assim, a você pela oportunidade de estar aqui e te parabenizar pelo seu trabalho. Pô, obrigado demais, obrigado mesmo. Pra finalizar, quando eu vi a foto do meu amigo Michel com você, aí eu chamei ele, falei, você conhece ele? Eu quero bater um papo com esse cara, foi? Não foi? Alinha aí, você alinha, vou alinhar, alinha aí, que eu moro longe, mas alinha aqui, mas quero bater um papo. Então, isso é legal, entendeu? Nós precisamos de mais, Hermeson, nós precisamos de mais você, tem que ter mais, nos fortalecer, fortalecer o mercado forró. Porque eu falei, nós temos que ser mais unidos, entendeu? E tem que ter mais, quantos mais, ninguém vai tomar espaço, ninguém, quantos mais vai ficar melhor pra divulgar, entendeu? Isso é verdade, isso só faz crescer o movimento. Cresceu e esqueceu o mercado. Mas é isso, obrigado mesmo. Então é isso, rapaziada, isso foi mais um episódio aqui do podcast, Fala Rapaziada, toda semana vai ter episódio aqui novo pra vocês, beleza? E obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Show.